É uma viagem que todo mundo deveria fazer pra conhecer esse pedacinho, esse pedaço do Brasil que pouca gente conhece, né? É legal, cara. É bacana demais. Bom dia, bom dia, garupeiros. Hoje é o 32º dia da viagem Brasil do Sul ao Norte. Hoje é dia 15 de junho de 2021. Estou aqui em algum lugar, nas proximidades, pelo que eu vi no mapa aqui, passando nas proximidades da ilha de Marajó, aqui no Pará. Estamos indo hoje pra continuarmos a nossa viagem aqui pro porto de Santana, lá nas proximidades de Macapá, no Amapá. Se você está chegando nesse canal aqui agora, esse é o canal Vem na Garupa. Meu nome é Marcelo Fernandes e essa é a viagem Brasil do Sul ao Norte. Uma viagem de 80 dias de moto pelo Brasil, sozinho, pra atingir o extremo Sul e Norte do nosso país. O Sul já foi atingido, já passei no KM0 da BR-101 também e agora estou indo em direção ao Iapoc, no Amapá, e depois o verdadeiro ponto Norte do Brasil, né? Que é lá em Urã-Mutã, lá em Roraima. A viagem de barco aqui está correndo tudo bem, consegui dormir, cara, por incrível que pareça, acho que umas 4 horas direto na rede e depois mais uns pedacinhos picados, né? Estou com uma dor aqui no ombro, eu acho que eu meio que dormi em cima dele, mas nada muito grave não, acho que logo passa. E aqui a imensidão desses rios aqui, que não sei dizer nem o nome dos rios pra você, porque é muita água, muita água. A gente olha no mapa aqui, não aparece o nome dos rios, né? E, cara, é uma imensidão de água doce que eu não tinha noção do tanto que é. E a gente olha no mapa, acha que é meio deserto essa região aqui, né? Mas a todo momento, cara, a todo momento sempre tem casinhas, casas, né? Dos ribeirinhos aqui, que moram aqui na beira dos rios, né? Tem muita gente que mora aqui, cara. É muito habitado. Eu pensei que era mais deserto, mas... Muita casa, tem igreja, escola, mercearia. E tem o pessoal andando com as voadeiras aqui, todo momento que a gente vê. São praticamente várias vilazinhas, né? Ao decorrer dos rios aqui, cara. E essa é uma experiência que eu vou contar pra vocês que é massa, cara. O pessoal falava pra mim, eu não acreditava mais. Mas eu vou falar pra vocês que, nessa viagem, depois da travessia da Praia do Cassino que eu fiz lá no Rio Grande do Sul, eu acho que essa viagem aqui foi uma das coisas mais legais que eu fiz durante a viagem. Mais incríveis que eu já fiz durante a viagem e estou fazendo durante a minha vida, cara. É uma viagem que todo mundo deveria fazer pra conhecer esse pedacinho, esse pedaço do Brasil que pouca gente conhece, né? É legal, cara. É bacana demais. Almoço tinha falado que o café da manhã começava a ser servido às 6 horas, mas fui lá às 6 e meia e estava fechado. Então eu acho que, na verdade, começa às 7. Começa às 7 e vai até às 8. Tem que ficar meio esperto porque eu acho que o café... Ontem, pelo menos, eu não ouvi eles anunciarem a janta pelo alto-falante, né? O almoço foi anunciado. A janta, não escutei, pelo menos. Só que eu estava lá na frente do navio aqui, né? Então, talvez pode ter sido isso. E o café eu acho que eles não vão anunciar também, porque o pessoal ainda está dormindo. E aí E aí E aí E aí Música Esse café da manhã aqui, ele é incluso no valor da passagem de garupeiros, tá bom? Aqui ele vem um pedacinho de melão, melão, um pedacinho de melancia, um pão com manteiga e um copinho de café com leite. Música Eu não sabia, a moça dele me avisou, faz parte do café também, um migal de aveia aqui, deixa eu mostrar pra vocês, estava aqui do meu lado, mas eu não peguei, não sabia né? Aqui ó, migalzinho de aveia, vamos pegar um pra experimentar né? Nossa, nunca, nunca comi esse negócio aqui. Música Música Uma observação importante garupeiros, que eu não tinha me ligado, ainda bem que eu estava com uma carteira no bolso. Tem que apresentar o bilhete de passagem ali, pra tomar o café da manhã, tá? Então se liga nessa informação aí, porque se você vir, a fila ali é grande. Então, imagina assim, pegar toda aquela fila, chega lá, precisa da passagem, a passagem tá aqui na rede, né? Então tem que ficar atento a isso. Música 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 Agora há pouco a gente passou por alguns ribeirinhos ali, as crianças vêm em umas canoinhas bem pequenininhas, velho, perto aqui do navio, né? Eles vêm pertinho, daí o pessoal joga comida, brinquedo, roupa, né? Nas sacolinhas, né? Pra deixar ali pra eles, né? Então, pelo que eu vi em vários vídeos, parece que é bem normal acontecer isso, né? Então tá passando o barco, assim, de passageiros, eles se aproximarem pra ver se alguém faz alguma doação, né? Música 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 Essa cobertinha aqui, ó, falei com o rapaz ele lá, fica 40 reais, caso você esteja com frio à noite e queira comprar, né? 40 reais Daí tem a extensão aqui também, ó, 25 reais Tem sabonete, sabonete da Natura, cara Creme dental, caixinha de som, fone de ouvido Carregador de celular Perfume Aqui tem máscara Tem chapéu ali também E aqui tem toalha Tem várias coisas aqui Acetona, esmalte Algodão, pente Tem várias Diversas coisas aqui E aqui do lado tem mais coisa ainda O bebedouro que eu tinha mostrado ontem E aqui tem até brinquedo Brinquedo O que mais tem aqui Aqui eu acho que é só parte de brinquedo mesmo Aqui tem óculos Coisa de amarrar o cabelo Aquelas É, tudo coisa de amarrar o cabelo Bolsa E aqui tem um sorvete Onde eu peguei um desse daqui, peguei o de Bakuri Que é 5 reais cada potinho desse Então tem várias coisas aqui Caso você precise de alguma coisa Tem aqui no navio também Achei bem interessante O que é isso que é? O que é isso que é? É isso que é isso que é isso que é? É isso que é isso que é? É isso que é isso que é? É isso que é isso que é isso que é isso que é? Eu passei pela lanchonete ali agora, lembrei que eu não falei o valor do lanche ontem, né? O lanche é 5 reais aquele lanche que estava na vitrine ali ontem, tá? Então não é nada, os valores aqui não é nada exorbitante assim, cara. Eu acho que é bem justo pra você furtar no navio, né? No meio dos rios aqui, não é nada exorbitante aqui os valores. Achei bem justo. E uma coisa também que eu quero comentar com vocês, o local que eu escolhi, cara, foi perfeito também. Muito bom o local que eu escolhi aqui, ó. Estamos aqui no segundo andar, né? A minha rede é aquela do meio. Eu peguei lá no meio pra pegar menos vento, então por isso que eu escolhi lá no meio. Só que se tiver muito lotado, o acesso ao meio ali dificulta um pouco, tá? O meu acesso tá facilitado porque não tem tanta gente aqui no navio dessa vez, né? E tá reduzido também o número de pessoas por causa da pandemia. E a gente tá aqui quase na frente do navio, né? Aqui embaixo aqui é a cabine de comando, né? E o motor ele fica lá atrás na parte de baixo, né? Então a gente tá o mais longe possível do motor. Então o barulho do motor pega bem pouco aqui atrás. E também, como tá no segundo andar, tem menos circulação de pessoas. E ainda mais aqui, tem menos circulação de pessoas ainda. Porque o banheiro fica pra lá e o bebedouro também fica lá. Então esse cantinho aqui é o canto que menos circula as pessoas. Então adorei ter ficado nesse local aqui. Se você ficar mais pra lá, fica perto dos banheiros, perto dos bebedouro, né? E se você ficar no primeiro andar, também vai ter mais circulação de pessoas. Porque uma coisa que eu achei ruim nesse navio aqui, você não consegue descer aqui pro primeiro andar. Você tem que dar a volta aqui, descer lá pro primeiro andar. E se você quiser descer lá embaixo ainda, lá na parte de baixo, né? Mais um descer, mais um degrau. Você tem que, no primeiro andar, você tem que descer lá, vir tudo aqui pra poder descer. Então você sempre tem que tá pra lá e pra cá pra subir de um piso para o outro. Não tem como subir de um piso para o outro. Tudo de um lado só. Isso eu achei bem ruim, sabe? Então, essas são as minhas considerações, né? Cara, eu adorei ter ficado nesse cantinho aqui. Tem menos circulação de pessoas e o barulho do motor não incomoda tanto. E lembrando também, né? Se você for ficar lá do outro lado, lembra que tem a lanchonete. Lá o som come solto lá. Então tem isso também. Além do motor, tem mais o som da lanchonete lá, que pode incomodar também. Música Amém. 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 Meio dia e quarenta agora garopeiros. Já comi o almoço ali. Correi o estômago. Almoço aqui, a refeição aqui é muito boa cara. Vale a pena pagar a refeição aqui que é uma delícia cara. Bem servida e bem gostosa a comida aqui cara. Valeu muito a pena. Uma coisa que eu esqueci de mencionar antes. É deixar as luzes acesas essa noite. Não sei o motivo. Não apagaram as luzes. Ficou aquela luz branca a noite inteira ali na cara. Então isso também dificultou um pouco dormir. Depois que eu acordei. Depois das minhas quatro horas que eu acordei. Acho que fui dormir a noite e acordei quatro horas da manhã. Depois para eu dormir um pouco mais. Eu coloquei a minha toalha de banho meio no rosto assim né. Para tampar um pouco. Para eu conseguir dormir mais um pouco. E outra coisa que eu esqueci de mencionar. Aqui no barco tem câmeras. Aqui no navio tem câmeras de segurança também cara. Então não sei quem é que fica olhando né. Mas tem câmeras de segurança por todo o navio aqui. Para ajudar na questão da segurança né. Eu estava muito preocupado com a questão da minha bagagem. Os equipamentos eletrônicos né. Mas fui observando aqui e tal. Percebi que tinha pessoas assim. Pelo menos que me aparente todas de boa índole né. E me passou segurança. Fiquei bem tranquilo aqui no navio. Tanto é que eu estou com todas as minhas coisas lá né. E venho almoçar. Saio. Vou para um lado e para o outro do barco. E deixo as coisas lá. Sentir segurança assim na questão aqui do navio. Nessa questão de deixar a bagagem sabe. É bem tranquilo. Eu achei tranquilo nessa viagem né. Porque tudo vai depender das pessoas. Que vão estar com você na viagem né. Eu pelo menos nessa daqui. Eu me senti seguro. E estou com a minha bagagem lá. O que facilitou bastante a captura de imagens né. Porque senão ele dificulta um pouco a captura das imagens aí né. Ficar mostrando câmera e tudo né. Mas deu tudo certo até agora né. A nossa previsão é chegar lá no Porto de Santana. Às duas horas da tarde. Eu não sei. Eu estava olhando no mapa. Está meio longe ainda. Talvez vai atrasar um pouco. Mas não vai atrasar muita coisa não. Acho que vou chegar de dia ainda lá no AirBnB. Lá no quarto que eu aluguei lá no AirBnB. Lá em Macapá. E olha a imensidão aqui isso daqui garopeiros. Deixa eu virar a câmera aqui. Isso que a gente está em uma parte ainda. Que não é tão grande. A questão de água. Que a gente já passou bem antes. Tinha bem mais água que isso. Mas dá uma olhada o tamanho disso cara. É muita água cara. Parece um mar né. Mas é tudo água doce cara. Tudo água doce está aqui no nosso país cara. É uma riqueza que não tem tamanho cara. Nossa. É muita água. Muita água. A gente passou em uma parte que era maior que isso ainda cara. Só para vocês terem uma ideia. E essa experiência aqui de... Essa experiência de viajar no navio aqui na Amazônia cara. É recomendadíssima cara. É... Coloque na sua lista aí. Uma das coisas para você fazer. Viajar de navio aqui pela... Pelos rios da Amazônia. Pela bacia hidrográfica do rio Amazonas né. É uma experiência bacana cara. É muito legal ver tudo... Saber que isso aqui é nosso né. Que é do nosso país né. É muito massa cara. E também... Ver um pouquinho né. Que a gente nem desce do navio né. Mas ver um pouquinho também da vida dos ribeirinhos ali né. Ver os barcos. As canoinhas né. Que eles usam. As voadeiras né. É outra realidade totalmente diferente da nossa lá do sul do Brasil né. Vale a pena cara. Muito legal mesmo. Em alguns momentos ali o barco entra em alguns lugares assim. Que fica mais apertado. Daí você vê floresta dos dois lados cara. Muito pé de açaí. É uma experiência muito legal cara. Eu... Como eu disse ontem. Depois da praia do cassino. Acho que essa daqui foi a experiência mais marcante da viagem cara. Realmente é muito bacana e... Recomendo muito aí para vocês fazerem também esse passeio aqui. Tendo muito. Vou». Agora são 15 horas e 27 minutos, garopeiros, já atracamos aqui no Porto de Santana, faz mais ou menos uns 10 minutos, eu imagino, mas ainda estamos dentro do barco, primeiro desce os passageiros, depois que saem as motos e os carros, então estou aguardando. Então a viagem ainda não terminou, porque afinal de contas ainda estou dentro do navio, o pessoal está descarregando ali já a parte das cargas, descarregando tudo que veio, colocando aqui nos caminhões já, aqui nas caminhonetes e tal, e os pedestres estão descendo por aqui, e eu estou aguardando aqui ainda, eu e o Aymoré estamos aguardando aqui, Aymoré é lá do Rio Grande do Sul, quase vizinho. Aymoré, a gente está também fazendo do Chuí ao Iapoque, mas de uma forma bem mais, tem mais disposição, ele está com essa bicicleta aqui, já está mais de 3 meses na estrada aí, e também vai para o Iapoque de bicicleta. Aí Aymoré, que dia que você saiu lá de Arroio Grande? Eu saí faz 3 meses e meio já, já roubei 6.500 carros. Pretende voltar pelo mesmo caminho, ou qual caminho você vai fazer de volta? É, eu vou voltar, eu quero voltar pela Belém Brasília, né? Eu vim para o Rio Bahia, e aí eu vou pegar Belém Brasília, mas eu quero pegar mais carona do que pedalando, né? Entendi. Minha missão era vir pedalando, eu queria me dar carona para vir, mas eu não quis. Vim sem pedalando, mas para aí sim, para aí eu quero ver se eu vou mais rápido um pouquinho. E como é que o pessoal vai para te encontrar? Você tem alguma rede social aí, Aymoré? É, eu tenho só o Face, né? Estou usando foto no Face, né? E se o pessoal quiser ali, se quiser acessar, vai olhar só, é só acessar lá. Aymoré é Castel e... Beleza. Ó gente, essa aqui é a bicicleta dele, ó. O quadro é original? Você fez algumas modificações aí, Aymoré? Eu só fiz aqui, só uma faroleneira aqui, fiz uma modificação, aqui também eu botei uma... Descansa, para descansar as pernas ali, o bidon também, só o quadro é original. Então tá aí. Vocês acham que eu sou louco de fazer suir a copo de moto, né? E o cara que faz de bicicleta. Esse tem que ter mais disposição ainda. O trágico na BR tava demais. Chegou a nossa hora agora, Pedro. Agora são 15 horas e 50 minutos. 5 anos e 50 minutos. 5 minutos e 10 minutos. A CIDADE NO BRASIL 15 horas e 50 minutos, então a viagem, a gente saiu de lá, foram 13 horas e 20 minutos ontem de lá, se eu não estou enganado Então a viagem, deixa eu ver, 13 para as 15, dá 2 horas Mais meia hora, então o total deu, deixa eu pensar, calma aí, calma aí Deu 26 horas e 30 minutos de viagem, 26 horas e 30 minutos Será que eu não consigo passar aqui? Não consigo Esse daqui é o porto de Santana da cidade de Santana, aqui no Amapá Estamos no Amapá, cara, estamos no Amapá Dá para acreditar nisso? Mais um estado aí para a lista Mais um estado para dar cheque Rapaz do céu, estamos no Amapá de moto Eu estava olhando, estava pesquisando, Santana é o segundo maior município do Amapá Só fica atrás de Macapá Estamos pertinho aqui de Macapá Até o meu destino vai dar 18 quilômetros O pneu está meio murcho, precisa calibrar Viagem tranquila, cara Viagem bem tranquila Bem mais tranquila do que eu imaginava E a viagem não foi cansativa, cara Eu, sinceramente, eu ficaria mais um dia no navio ali bem sossegado, cara Bem sossegado e não foi cansativa Vamos virar aqui à direita Tinha uma placa ali agora Você está saindo de Santana Provavelmente deve ser esse rio aqui Que faz a divisa de Santana com Macapá Então aqui agora a gente deve estar entrando em Macapá A capital do Amapá Algumas pessoas no Instagram perguntaram para mim Por que eu vim de navio para cá Por que eu vim de barco para Amapá Para quem não sabe O Amapá não tem ligação por terra com o resto do Brasil É o único estado do Brasil Que não tem ligação por terra com nenhum outro estado Se você quiser chegar por terra no Amapá Você tem que dar uma volta lá por fora do país E entrar pela guiana francesa O que é bem inviável Então o único caminho para chegar até aqui É pôr pelo navio mesmo do jeito que eu fiz Vindo de Belém ou vindo de Santarém e Manaus Não tem outro jeito Mas estamos aqui no Amapá Eu e a Linda Guerreira Quem diria hein Eu e a Linda Guerreira 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 Gasolina ali R$ 5,9 No outro posto lá atrás O Petrobras estava R$ 4,90 Gasolina mais barata do Brasil Que eu vi até agora Acho que o lugar mais barato que eu tinha visto Tinha sido São Paulo Curitiba Que estava perto dos R$ 5,20 R$ 5,25 R$ 5,10 Amapá surpreendendo Gasolina mais barata Que eu vi até agora na viagem Olha o monumento do Marco Zero Aqui O rapaz Eu vou estar pertinho dele Porque eu vou ficar em um bairro aqui Que é Jardim Marco Zero Está faltando um quilômetro e meio Para eu chegar na casa que eu vou ficar É aqui que passa a linha do Equador Bem no meio do estádio Daí um time joga no Hemisfério Sul Outro joga no Hemisfério Norte Vem no meio do estádio Chegamos na nossa casa aqui em Macapá Então, já descarreguei minhas coisas aqui, garopeiro, já estou no quartinho que eu vou ficar aqui em Macapá Adorei, cara, o lugarzinho aqui, nossa, muito bom Bem diferente lá do de Belém, que era pequeno, abafado, né, úmido Aqui está uma maravilha, cara, vou mostrar aqui para vocês que da hora, gente, olha só isso Camona de casal aqui, ó, quarto bem iluminado Bandeira do Amapá, bandeira do estado do Amapá ali, ó Olha que charme essa janelinha aqui, gente Muito legal a janelinha E deixa circular um vento aqui dentro do quarto, ilumina, né Ali fora tem a bandeira do Brasil Ali tem um lugarzinho para colocar as coisas em cima, né Os cabides para pendurar roupa Bem legal mesmo Inclusive tem até um controle do portão eletrônico Tem até um guia turístico aqui, ó Da cidade de Macapá Que eu vou olhar com bastante atenção Hoje a noite vai ser tirada para isso, né Para fazer o backup dos arquivos que eu não fiz ontem E pesquisar o roteiro para os próximos dois dias Para a gente visitar as coisas aqui em Macapá A casinha aqui do Ronildo é muito bem organizada Adorei Olha só o capricho dele Muito bem organizadinha aqui A casinha é muito massa, cara Bem legal mesmo Olha isso Geladeira, balconzinho aqui, fogão E o meu banheiro vai ser esse daqui, ó Esse banheiro aqui é exclusivo para mim, ó Banheirinho também show de bola, cara Olha isso Bem caprichado mesmo, cara Bem caprichado Cheirosinho Limpinho Acertei a escolha do lugar aqui em Macapá Gostei muito, cara Gostei pra caramba mesmo Nossa Bem da hora Que bom, né Chegar numa cidade E ter um lugar desse para ficar Estou bem contente, cara Bem contente mesmo Então é isso aí, garopeiros Esse foi mais um dia da viagem Brasil do sul ao norte Trigésimo segundo dia Se eu não estou enganado E amanhã a gente já começa a fazer Os passeios Twitch aqui por Macapá Vou ficar os próximos dois dias Fazendo passeios aqui Na cidade de Macapá E depois a gente segue Viagem em direção ao Iapuok Mas vou parar na cidade de Amapá ainda E lembrando Se você também tem vontade De fazer uma viagem de moto Como essa que eu estou fazendo Ou qualquer outro tipo de viagem De três, cinco dias, né Uma semana E conhecer lugares incríveis, né De moto Como eu estou conhecendo Ter essa sensação Gostosa De viajar Conhecer novos lugares Conhecer novas pessoas Mas tem medo, né Não sabe por onde começar O seu planejamento de viagem Dá uma conferida aqui Na descrição deste vídeo Que tem um link Para o meu curso completo De planejamento de viagem de moto E lá eu vou te ensinar Tudo que eu aprendi Durante todos esses anos Viajando de moto Tá bom? Então aí você vai pegar Um atalho Porque eu levei anos Para aprender Você vai aprender Em algumas horas Lá no curso Tá bom? Então até o próximo vídeo Aqui da viagem Brasil do sul ao norte Falou, abraço, sucesso E tchau, tchau Daqui a pouco começa Eu pensei E hoje Em alguns momentos ali O barco entra Nos rios Vem na garupa Vem na garupa Rapaz, meio Meio abandonado O lugar aqui